Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriele. Estou aqui hoje para fazer um box da máquina Tom T3 Mega. Vou mostrar algumas funções aqui dela para vocês. Bom, ela vem nessa caixinha fechadinha, vou mostrar um pouco para vocês. Aqui está a maquininha, aqui tem a nota, caso dê algum problema com ela. Aí tem duas bobininhas, aí vem o contato de uma vendedora que tu consegue entrar em contato e pegar esses refis de grátis. Aqui é o primeiro comprovante de quando tu liga ela, emite esse comprovantezinho com o nome Fantasia, as bandeiras e o teu endereço completo e fabricante. Aqui é o cartão do chip que ela vem, que ela é rede móvel. Um adesivo com as bandeiras para colar no estabelecimento ou afins. O cartão para onde vai o valor destinado que você faz as vendas. E aqui o manualzinho dela. Aperta aqui no X onde liga, ela demora uns minutinhos só para ligar. Inclusive, eu também trabalho com a Pax Seguro e a Pax Seguro é um pouquinho mais lenta ao iniciar. Não é tão flexível quanto a Tom. As taxas da Tom geralmente são melhores que as dos concorrentes. Quando você compra no site, você seleciona se o cadastro vai ser feito na pessoa física ou jurídica. No meu caso, eu fiz na pessoa física mesmo, CPF. Ela funciona ou no Touch ou ela funciona nos botões mesmo. O menu é esse botão aqui debaixo do amarelo. Vou mostrar um pouco aqui na parte do Touch. Aqui eu posso clicar no menu. O pagamento é onde vai inserir o cartão, vai selecionar o valor da compra e vai selecionar pagar para poder efetuar o pagamento. O cancelamento é quando quer cancelar a compra ou der alguma coisa errada. Se tem algum valor para fazer algum cálculo, a máquina já te dá a opção de calculadora. Aqui são os recibos diários, semanais ou mensais. Que aí você pode ver eu imprimir. Os relatórios dos lançamentos das compras feitas no cartão. Os ajustes, que são os sons. Bloqueio, tem como botar uma senha, bloquear a maquininha e só desbloquear com a senha padrão. Tem como restaurar também a máquina, caso deseje. E ajuda. Que é para suporte. A mesma função aqui no botão. Dá para fazer. A máquina também, ela é acessível ao cartão de aproximação. Com Samsung Pay. Apple Pay. Existem vários modelos da Tom. Que vai te suprir, dependendo da sua necessidade. Vou deixar os links aqui na descrição. para vocês darem uma analisada para ver qual é o que te dá o melhor suporte. Até mais. Tchau.